Ben, 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 vai、 bem, 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 vai E aí funk dos Flux, não sou a braba É VUK, VUK na Tereza, no cabaré do J É VUK, VUK na Tereza, no cabaré do J Vou fazer o resenho em casa, vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Vou fazer o resenho em casa, vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Veja o vem com o meu novinho, veja o vem com a novinho Vou comer perequim Vou comer perequim Vem com o meu novinho Vem com o meu perequim Hoje tem festa privada Vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de poeiriquita 10% homem, 90% de poeiriquita Hoje tem festa privada Vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de poeiriquita Esse é o DJ F7 Só toca fumador Para, 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 para tudo porra Chegou ele, o brabo Desjubri na empresa S Mais uma dente Caralho, caralho, caralho E aí funk dos fluxos Vou só a brabo Vou fazer o resenho em casa Vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Vou fazer o resenho em casa Vou chamar suas mulherada Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Petisco, cachaça Hoje tem festa privada Vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de poeiriquita 10% homem, 90% de poeiriquita Hoje tem festa privada Vou chamar os brother que é a mesma fita 10% homem, 90% de poeiriquita 10% homem, 90% de poeiriquita